É mais um do VBzinho, vai querer testar, manda a boa aí viu Passa no pé do moranho, pode dizer que ele me cai Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, a saponeira, a roxinó Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, a saponeira, a roxinó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, a saponeira, a roxinó E eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, a saponeira, a roxinó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Avisa que é virote, viu? Tá bom não, tá mel, viu? É pronto, preparado e querendo é o remezinho diferente Ô, vaqueiro testado É virote, viu? É virote É virote, viu? É virote, viu? É virote, viu? É virote, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri